E aí Bladers, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal galera E hoje, como vocês sabem, é sexta-feira A gente tem o tutorial de como fazer um Beybush Ou, pera, 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 pera galera Trolei, trolei galera Brincadeirinha, hoje era pra descer esse vídeo, tudo bem? Vocês me desculpem mesmo, eu trolei vocês Trolei entre aspas, né? Trolei vocês agora, mas me desculpem mesmo Porque era pra mim estar trazendo esse tutorial Daquele Bey lá, se eu não me engano é Eu não sei nem qual é a temporada daquele Beyblade Galera, que eu abri pra vocês Vai estar aí na tela, pra vocês reconhecerem Era pra mim estar trazendo esse Bey Na versão Burst, hoje galera Mas eu me atrasei um pouquinho Porque no meio da semana Eu meio que saí do conteúdo, tudo bem? A Egan saiu do conteúdo desse vídeo E pulou ele e foi pra outro Eu sei que não era pra eu ter feito isso Porque a gente duplicou a meta de like Que eu pedi lá no vídeo dele Mas bem galera, foi sem querer e foi por um bom motivo Porque vocês já pediram pra mim esse vídeo muito E é mais um vídeo da nossa série Vocês pediram, eu trouxe, beleza galera? Então, roda a intro E bem galera, hoje é a série Vocês pediram, eu trouxe O vídeo Eu trazendo todos os Beyblades Da minha coleção de Beyblades caseira Tudo bem galera? Bem, a minha coleção é muito grande Muito grande mesmo Tão tal que esse Como é que eu preciso dizer aqui? Esse Aqui onde eu estou com as minhas mãos em cima É uma caixa organizadora Que eu fiz gigante Gigante mesmo Ela é maior que a última Que eu ensinei no tutorial Que eu estou muito triste Porque aquele tutorial Não pegou uma boa quantidade de like Nem de views Que eu queria, beleza? Então se você quer me ajudar Quer me tirar dessa tristeza Me deixar feliz Vai aqui na descrição Vê aquele vídeo E deixa o like pra mim, beleza? Quando terminar esse vídeo aqui Mas voltando para o assunto Eu tive que fazer essa caixa organizadora Maior E de dois lados Por causa que a minha coleção De Beyblades caseira Já está imensa E eu também tive Eu tive não Melhorei alguns Beyblades Meio, os reformei Então vocês vão ver hoje Passo a passo Nesse vídeo Então ele pode ficar um pouquinho grande Então você Se for Se for inscrito mesmo Ah, esse aqui do meu canal Vai assistir o vídeo todo, beleza? Então vamos agora Para os primeiros Beyblades Tudo bem? Os primeiros Beyblades Eu estou trazendo Da temporada de agora Até Da nova temporada Até as antigas Que no caso é Eu vou começar Da temporada de Sparking Até as Chouz E TGT Brush normal Tudo bem? Então vamos lá Bem, um dos Beyblades Que eu gostei muito De ter feito, galera Foi o meu Brave Valkyrie Que é o primeiro Que na minha coleção Que eu estou mostrando Para vocês Eu renovei ele, ó Renovei a pintura Tudo bem bonito mesmo Bem bonito O Brave Valkyrie, galera Eu fiz Duas versões dele Porque a minha primeira versão Eu tinha feito ele Sem querer com as lâminas Para a esquerda Tudo bem? Porque eu já era acostumado A fazer meus Beyblades Para a esquerda E tal, tal E quando eu fui ferrer O Brave Valkyrie Eu confundi Tudo bem? Acontece, galera Coisa de Blader Mas bem Na segunda versão Que no caso já é essa Ficou muito lindo mesmo O Valkyrie Ficou bem detalhado Apesar dele não ter ficado Muito grande Mas por ele não ter ficado Muito grande Foi por causa Do seu chassi Do seu chassi, né? Falando corretamente Do seu chassi Que deixou ele maior Tudo bem? Então O ringue não podia ser Muito grande Senão a mecânica Não ia funcionar Então o Brave Valkyrie Eu fiz isso também Com a mecânica De borracha Tudo bem? Ele é um ótimo Bey de ataque Eu me orgulho muito De ter feito Esse Valkyrie Na temporada Sparking Outro Bey Que eu me orgulho muito Também de ter feito Foi o King Helios Galera Também, ó Vocês podem perceber Que eu renovei ele Até quando eu pintei De outra cor Aquela outra cor dele Era um azul mais claro Eu pintei esse de azul escuro Que é realmente A cor dele Tudo bem E é um ótimo Bey Um ótimo Ring Um ótimo Bey, né De balance Se eu não me engano Se eu não me engano Me corrija aí Se o King Helios É de balance Mesmo aí Nos comentários Ó E ele tem a mecânica Do chassi É, galera É, sim Do chassi Ele tem a mecânica Do chassi De ficar com as laminazinhas Alinhadas E Ou desalinhadas, né Ficar com 5 ou 10 laminas Tudo bem? Deixa eu só limpar aqui O cenário pra vocês Então O King Helios É um ótimo Bey Que eu gostei muito De fazer E Já indo na vibe Do King Helios Eu apresento O Super Hyperion Galera Que é outro Bey Que eu gostei muito De fazer Que é No caso Como é que eu posso falar Que ele pra vocês É os Bey Sol e Lua, né Se eu não me engano É isso Porque esse Se eu não me engano É do Hikaru E o outro Não, esse é do Hyugal E o outro é do Hikaru Tudo bem? Que são Bladers irmãos Que eles Tipo assim Os Beybades dos dois Quando eles estão batalhando Eles mesmo se Batem um contra o outro E dão aquele mega Golpe, né Duplo Então é muito massa Muito massa mesmo E o Super Hyperion Eu gosto muito de usar ele Por causa dos seus uppers Galera Que eu realizei os uppers Então É um ótimo Bey de ataque Bem ofensivo Mas Muito É Eu não Eu chamo ele de um Judgment Joker Vermelho Por causa que ele é uma aposta Praticamente uma aposta No meu pensamento Né galera Porque Ele é muito ofensivo Mas no tanto que ele é ofensivo Ele também pode ser muito atacante Por causa do seu lançamento Se você lançar ele perfeitamente Ele dá uns bons ataques E pega um Movimento de Storm Muito bonito mesmo Beleza galera Super Hyperion É um ótimo Bey Que eu gostei de fazer muito Outro Que é o Grind Ragnarok Que eu fiz também Com as mecânicas Das asinhas aqui Ó Quando elas saem pra fora Fica visível E quando elas estão pra dentro Tudo bem Ó Ó Sai pra fora Fica pra dentro Sai pra fora Fica pra dentro Tudo bem Grind Ragnarok Não tem muito o que falar dele Só pela mecânica mesmo Mas ele é um Bey Muito lindo Que a arte ficou top Que é simplesmente top Que é atrás Ó Pra vocês verem a mecânica Eu coloquei Um plásticozinho Transparente Tudo bem O segundo Bey Que eu gostei muito De ter feito Foi o Merej Fafni Que é da minha coleção Merej Chef Fafni É muito bom Eu fiz duas versões dele A primeira Eu não gostei muito Porque ficou muito pequena E tinha pouco borracha Agora essa daqui Ficou do tamanho exato Que nem o seu chassi Que é o 2S E também Ele absorve giro Ele absorve mais giro Tudo bem As borrachas são bem mais intensas Pra contra-ataque No modo que ele está De contra-ataque E vocês podem perceber O brilho ali Porque eu renovei ele Eu coloquei uma tinta por cima E passei Mais cola super bond Tudo bem Outro Bey Que eu gostei de ter feito Que é o vilão do anime Né galera Que é o Variant Lucifer Que é o Bey Do Len Valhalla Com Tinha né O seu chassi Dojudei Que tinha aquelas As linguetinhas Eu pretendo colocar de volta Vocês podem perceber Que eu até pintei ele Pintei aqui no Lucifer Que não era pintado Ficou bem bonito O Lucifer é bem massa Muito massa mesmo Gostei muito de ter feito o Lucifer A ponta Mobius também Fiz ela direitinha Tem o mesmo padrão E o segundo Beyblade Que eu gostei de ter feito Muito Que não é desse sistema Sparking ainda Porque o Wyvern Já está aí O nosso Jet Ryver Que é o novo Wyvern Do Akia Mas eu gostei muito De ter feito esse daqui Que foi lá do canal Que vai estar aparecendo Aqui na telinha Tudo bem Vão lá Se inscrevam no canal dele Do Grazi Do Grazi Arias Que é muito bom Aquele canal Mano Ele faz ótimas versões De Beyblade Sparking E essa daqui Foi uma delas O Cyclo Wyvern Galera O Cyclo Wyvern O meu Renovei um pouquinho Que eu coloquei Esses EVA aqui Pra ele receber Os impactos melhores Tudo bem Pra acontecer A mecânica do giro livre No Layer Que nem o novo Jet Wyvern E o segundo Bey Que eu gostei de ter feito Que é a segunda versão Do Lucifer Que já é no nosso Tão esperado Sistema Limit Break Que é o Lucifer Teenage Galera Ou Teenage Como vocês preferirem chamar É um ótimo Bey Ótimo Bey mesmo Ó Por causa da sua Mais ou menos Com a sua mecânica Do Cyclo Wyvern Né Do nosso Jet Wyvern Que vai chegar por aí Que é o giro livre No Ringel No Layer Segundo Bey Que eu estou precisando Renovar um pouquinho Por causa que Ele está sem as suas Bolinhas de giro livre Que eu gostei muito De fazer Que foi o Corsair O Corsair Ele teve duas versões Que foi A primeira O Ring Eu não gostei Eu fiz o Ring novamente E ficou muito top mesmo Corsair É um Bey muito bom E a arte dele Eu me orgulho muito De ter feito Muito top Beleza mano Corsair É um ótimo Bey Ótimo Bey mesmo Outro Bey Da minha coleção galera Que eu gostei muito De ter feito No Sistema Spark Foi o Darkron Galera O Darkron Ele não é do anime Tudo bem Eu estou saindo aqui Um pouquinho do conteúdo Mas é o Bey do Free Né galera O Bey do FreeBlade Mano Quem não gosta do FreeBlade Quem não conhece O FreeBlade Então Free Me orgulho muito Me orgulho muito Me orgulho muito De você ter deixado Eu fazer ele Ele é um ótimo Bey Mesmo Eu renovei Pintei Tudo bem Passei cola super bonde Por cima Vocês já devem ter notado Que alguns eu renovei Né mano E o segundo Mas não menos importante Que é o meu Galera O meu Infinity Aquiles Galera Eu renovei ele Pintei aqui dos lados Passei cola super bonde Aqui embaixo também Aqui embaixo ficou tipo É Esse Camuflado aqui De vermelho com azul Ficou muito massa Aqui embaixo dele Muito massa mesmo Ali as abinhas Para colocar As duas armaduras Que no caso São essas galera A Infinity Shield E a Infinity Shrush Muito massa mesmo As duas De primeiro Eu só tinha feito O Infinity Aquiles Mas aí depois Eu fiz as duas armaduras Dele Eu prefiro Uma de defesa Que é a Infinity Shield Ele é muito bom O Infinity Aquiles Gosto muito De verdade Sou apegado muito a ele E o outro Mas não menos importante Também Que é o Abyss Diabolos Galera Eu fiz a segunda Versão dele Que no caso É o Death Diabolos Vamos passar logo Aqui pra ele Muito massa Ó Um tem os Uppers E a resistência Que vocês Como vocês podem ver Eu também Renovei a tinta dele Passei cola Superbone por cima E tem esse design Mais preto Mais vermelho Que nem O Venom Diabolos O outro Já é o Abyss Diabolos Que tem mais Que é de girar esquerda E tem esse padrão Padrão não Essa forma De defesa Pra resistir E tem metal Embaixo Diferente do O Death Diabolos Que é um B de ataque Que precisa ser Que é puxado Mais pro ataque Que precisa ser leve Esse não E também ele gira Pra esquerda E tem um padrão Mais de defesa Que nem Ou Se eu não me engano Era Outra versão Do Diabolos Na temporada Não tem um Não tem uma Boa estrutura Assim de lado Ele é todo Redondão Então mano Não estou gostando Não estou gostando De verdade Vou falar aqui Minha opinião Então eu pretendo Trazer o World's Prignor aqui Renovar Se vocês também Querem que eu traga Ele Aperta F Nos comentários Beleza galera E o último Agora que eu Trouxe Que ainda é Um lançamento Ainda não Até agora Eu ainda não vi Nenhum youtuber Trazendo a Review Ou unboxing dele Que é o Hollow Death Sight Galera Mano Velho Olha pra esse B Olha pra esse B Olha pra essas Características Mano Velho Muito top Inclusive Se você não viu Vai lá ver Vou estar deixando aqui Na descrição Tudo bem Muito top Gostei muito de ter feito ele E eu renovei Vocês podem ver Que está mais brilhoso Por causa da tinta Hoje eu coloquei Uma tinta Outra camada de tinta Passei um Colosperbone por cima Aqui embaixo também Muito top Mano Muito top mesmo O Hollow Death Sight Foi um B Muito bom Que eu gostei de fazer De ataque E vamos agora Passar para os meus Criados Os Bs criados Inventados por mim Que é o A Chef For Rest Galera Esse daqui Foi o Segundo B Dos inscritos Tudo bem Que era pra vocês Dar um nome Então está aqui O A Chef For Rest Ele é tipo um espírito Da floresta Que tem uns Megas Ataques Ele é tipo um ataque E tem esse brilho Aqui embaixo Muito bonito Tudo bem E temos aqui outro Que é o meu Traveler Leopride Galera Que é um Bey Criado caseiro Lá no começo Do meu canal Quem é antigo Vai se lembrar E eu trouxe ele No meu sistema Brushed De papelão De papelão Tudo bem É o brilho dele Ali pra vocês Se eu mais nunca Trouxe ele Em batalhas Né galera Eu tenho que voltar Com o Traveler Leopride Outro que é o Vydron Avalor Que é um Bey Top Top mesmo Que se destacou Muito aqui No meu canal Por causa Dos seus Mega Herpes Aqui com o Metal Né Mano Muito top Mano Muito top Mesmo Esse Bey É um Bey Ofensivo Demais Que pode te surpreender Mesmo na batalha Outro que é Criado Né Mas é Com Da nossa Segunda série Que é a Bey Counter Que é o Beyblade Do Free Fire Galera O Beyblade Do Free Fire É muito bom Gosto muito De ter ele Na minha coleção Foi um que eu gostei Muito de fazer Que vocês pediram Né Eu fiz a votação Lá Pro nosso primeiro episódio Da nossa Bey Counter E foi o Beyblade Do Free Fire Né mano Que é um ótimo Beyblade Ele é muito ofensivo É um Bey de ataque É E bem Até agora Eu não me surpreendi Com ele Mas eu não me decepcionei Galera Interessante E temos aqui A primeira versão Do nosso Variant Lucifer Que não era nem Lucifer Era Frost Uranus Frost Uranus Né Eu falei muito rápido Que está muito lindo Mano Magnífico Magnífico mesmo Todo brancão Eu não Renovei ele Por causa que Eu quase nunca usei Né galera Então Ainda está bem Zeladinho Eu zelo ele muito Está aqui Outro Bey Da nossa Bey Counter Que é o Beep Fantasus Que é o Bey do Halloween O Halloween Tudo bem Que é um Eu já expliquei a história Do Beep Fantasus É um fantasma É o rei dos fantasmas Que governa Que ele é Ele governa Os três fantasmas Que ele protege E muito mais Muito mais O Beep Fantasus Ele é um Bey Que tem um ataque sólido Não é fácil de jogar ele Para fora da arena Com o combo certo Certo né Agora vamos passar aqui Para o meu Tempest Dragon Que muitos de vocês Nem Eu acho né Que nem pensavam mais Que ele existia Mano Eu também achei ele Procurando lá no fundinho Da gaveta Mas mano Eu preciso não Eu vou Prometo Que vou fazer a segunda versão Do Tempest Dragon Que nessa versão Eu não gostei Não gostei mesmo Velho Tem alguns Beys mano Que eu faço Que é por impulso Entendeu Na hora E vamos agora Para Passar Para o Chouzetes Se tiver mais algum Bey Sparking Eu trago aqui novamente Tudo bem Vamos passar agora Para o Chouzetes Que é o meu Turbo Aquiles Galera Ou Chouzetes Aquiles Tudo bem Porque o meu Tem metal Então vamos considerar Como Chouzetes Mesmo Tem o Chouzetes Capce É um Bey muito bom Para ataque Resistência Defesa Do jeito que você lançar Ele é muito bom Ele tem um ótimo padrão Do jeito que você lança Se lançar forte Melhor ainda Se lançar fraco Não tem como ele equalizar Faz essas coisas Que o original faz Mas é muito bom A arte ficou muito linda Muito top mesmo A arte dele é bem difícil De fazer Bem difícil mesmo E ele está renovadinho Não esqueci de falar Passei uma tinta por cima Coloquei cola super bone Vocês já sabem da história Vamos agora para o GT Estou pulando aqui De temporadas Mas vamos agora Para o nosso Lord Spriggan Lord Spriggan É um bom Bey Velho O Lord Spriggan Só tem o orgulho Orgulho mesmo Porque para defesa Ele é bom Para ataque Ele é bom Para resistência Ele é bom Tudo É o rei do tipo equilíbrio É o Spriggan E bem Por que Porque ele gira Para os dois lados Que foi uma facinha Muito grande Que eu consegui fazer Com a travinha Brush Girando para os dois lados E também Porque tem borracha E os seus upres Os seus upres Que ele tem E a borracha E essa parte vermelha Vocês podem ver Que eu renovei ele também Acho que está muito brilhoso Muito bonito Lord Spriggan Velho Só orgulho mesmo Do Lord Spriggan Velho E bem Vamos agora Para o outro Que é o Rage Longnus Rage Longnus Eu não trago muito ele Porque eu tenho que ajeitar O encaixe do lançador Que é esse encaixe Que ficou muito grande Então eu tenho que Diminuir ele um pouquinho Tudo bem Mas o Rage Longnus É muito bom Eu já testei ele Várias vezes aqui Por causa dos seus upres Ele é tipo o Brave Valkyrie Ele não podia ser maior Do que este tamanho aqui Senão não ia acontecer A mecânica do chassi Tudo bem Vamos agora voltar Para a Chouzitz de novo Que é o Dead Phoenix Que foi um dos meus primeiros Bays Que eu renovei ele hoje Renovei ele hoje Ele foi renovado Que tem a mecânica De sair A armadura É um ótimo B Gostei muito de ter feito Dead Phoenix Tudo bem Vamos agora para O Kaiser K-Bills O K-Bills K-4 Porque o meu O meu não tem metal Então pode considerar Como o da Hasbro Mas tem espuma Para simular Aquela Aquela mecânica Do amortecimento Do ataque Tudo bem Vamos agora voltar Para GT Com o Prime Apocalypse Ele não tem Aquela mecânica Da trava infinita Nem a mecânica Da espada Ficar mexendo Mas tem metal Então já é muito bom E ele se tornou Muito promissor Numa batalha de teste Que eu fiz com ele Ele é muito promissor Mesmo mano E está aqui O meu primeiro Bays Totalmente de plástico E tem essa parte Aqui de metal Que é o Shrug Aquila Mano Mas nunca trouxe ele Ele é muito bom Apesar dele não Ser muito grosso Não tem muitas camadas Mas ele é muito Muito bom mesmo Ele é veloz Na arena O oponente Não é muito Ele não tem muito Contato com o oponente Por ele ser veloz E ele é tipo O Excalus Né mano Essa parte aqui Tem o ataque de metal Então pode causar Alguns bons danos E velho Esse daqui Mano Esse daqui Eu acho que eu não sei Nem como foi Que eu achei ele Mano Vocês acho que Não vão nem se lembrar Que é o meu Argnite Recaller Mano Velho Mano O bichinho Está tão acabado Velho Mano Mano Mas ele foi Um dos meus primeiros Mano Velho Que boas lembranças Mano Boas lembranças Mesmo Eu vou renovar Não Eu juro pra vocês Que eu vou renovar ele Mano Ele merece Uma versão melhor Merece mesmo Porque ele é bem antigo Está aqui galera O meu Flame Joker Porque ele O bait todo De cola quente Né mano Eu mais não usei ele Porque tipo assim Ele estava lá No fundo da minha gaveta Né mano Tem baits que eu Que eu Não Eu procuro E não acho Por isso que eu não Testo nas batalhas Belezinha Vamos agora Para outro GT Que é o O Big Bang Genesis Tudo bem Porque eu decidi fazer a segunda versão Do Genesis Por causa que a primeira Eu achei um pouquinho difícil Que é o Regalha Genesis Né mano Muito bom Apesar dele não ser que nem o Prime Apocalypse Então ter a mecânica da espada E nem da Trava Infinita Ele é muito bom mesmo Da espada não né Dessas partes aqui mole Tudo bem Vamos agora para outro GT Que é o Heaven Pegasus Que tem mais ou menos Né A mecânica de cura Mas no meu não é de voltar Os cliques É tipo assim Um burst É de prevenir Os cliques Tudo bem É um pouquinho diferente Mas tem a velha mecânica Voltando para Chouzetes Que agora estão entre GT e Chouzetes Que é o Chouzetes Spregan Mano Esse daqui eu uso muito Não muito em vídeo Mas eu uso Velho Eu uso ele muito Mano Por causa Que os impactos Que ele dá É muito sólido Não é fácil De jogar ele Para fora Que nem o Lord Spregan E ele tem o Burst Stop Que funciona Funciona de verdade Já funcionou Comigo 3 vezes Tudo bem Voltamos agora Para o Chouzetes Que temos o meu Zee Aquiles Meu Zee Aquiles Renovei ele também Já estava precisando E o meu Zee Aquiles Eu gosto de usar ele Por causa dos seus Uppers Os Uppers dele São muito eficaz E porque tem metal Né mano Essa parte de cinza É metal Ele tem metal Nos 4 pontos De impacto Voltando para Sparking Da nossa Bay Counter Que eu gostei muito Foi o Bay Do Narutinho Galera O Bay do Naruto Mano Me amarro em Naruto É o anime Que eu mais gostei De assistir E ainda assisto hoje Mano O Bay do Naruto Muito top Com o Naruto De um lado A Kurama do outro Os símbolos Os símbolos Os Os símbolos Os Osumaki As duas Kunai Aqui né Vamos dizer Quando o Narutinho É pequeno Quando ele já está maior E bem Tem aquela velha mecânica Do nosso Death Sighter Né De começar de baixo Para cima Muito bom Bem galera Fiz uma pausinha Aqui para beber água Tudo bem Vamos voltar agora Para a Sparking Com mais um Bay próprio Bay criado Que foi o meu Storm Dragon Mano Era para mim ter começado Dele antes do Trevor Leopart Porque ele foi o meu Primeiro Bay criado Tirado dos Bay Blades Caseiro Tudo bem Porque Storm Dragon Começou sendo um Bay Blade Caseiro De tampinho De detergente E depois eu trouxe ele Para a minha versão Brush E de papelão Tudo bem Então é muito bom Mesmo E bem galera Agora foi meu celular Que parou de gravar Sozinho Mas vamos voltar aqui Para GT Que é o meu Master Devils Galera O Master Diablos Ele está assim Um gatinho Cotipo Por causa que Eu ainda estou Farrendo a travinha Brush dele Dos dois lados Tudo bem Por isso que eu Mais nunca Mais nunca mesmo Trouxe ele Para as batalhas Tudo bem Mas eu pretendo Fazer a mecânica dele Ou seja Renovar ele Renovar mais Não fazer outra versão Mas renovar algumas coisinhas Tudo bem Então está aqui O nosso Master Diablos Vamos agora Para outro BGT Que é o Ace Dragon Ou Ace Dragon Que foi um dos B's Que foi bem no começo Do meu canal Quando eu ainda estava Aprendendo a fazer Bay Brush De papelão Estava aprendendo Até melhorar Minhas travinhas Burst Então Ace Dragon Foi um ótimo B que eu gostei De fazer Vou deixar ele aqui De ladinho Porque tem a segunda Versão dele Que é a base Gram A base Gram É a base De resistência Do Dragon Quem assistiu O anime Bay Blade Na versão GT Vai saber Está aqui também A base Rock Que é a de defesa Que eu acho Não Foi a última base Que o Gram Que o Gram Fez O Dragon Então está aqui Esse é o Dragon Com as suas duas bases Que eu gosto muito Eu gosto mais Do Rock Dragon Porque ele fica Muito defensivo Temos também Aqui Voltando para Spark Temos o Jade Zeus Tudo bem Muito lindo Mesmo Muito lindo Mesmo Esse Bay Aqui foi O Graziarias Que fez Então eu tirei Lá do canal dele Mais um motivo Para você ir lá Se inscrever O cara é top Mesmo Faz ótimos B's E a característica dele É ter as quatro bolinhas Aqui para dar O balanceamento Para o Zeltron E bem Ele é um Bay de resistência Muito bom Que eu renovei Pintei Passei cola super bom Agora está bonitinho E pronto Para as batalhas Beleza Vamos agora Para outro Bay GT Que é O Judgment Joker Mano Que foi a minha Se eu não me engano Foi a minha Penúltima Aquisição GT Mano Que ele é muito bom Velho O Joker Eu gosto de usar ele Muito Por causa Para me fazer O julgamento Do combo garantido Não com o Sparking Tip Do Aquiles Mas com o Sparking Tip Não Com o Gatinho Tip Do Aquiles Mas com outros Gatinho Tip Por causa Que a base Judgment É muito top Mano Muito top É top mesmo De verdade Mano Muito bom mesmo A base Judgment Está aqui Outro GT Que é os Rye Longnos Que foi a minha Última aquisição GT Que é um ótimo B Olha Não Mano Olha esses Exelopers Típicos Dos Longnos Mano Muito bom Mesmo Muito bom Mesmo De verdade Velho A base Uai É muito Atacante Mano Bem Eu parei Aqui Porque a gente Só tem Mais dois Últimos Bs Mano Antes De eu Mostrar Ele Para você Muito obrigado Você Escrita Que chegou Até aqui Mano Você tem Meus Muito obrigado Mesmo De coração Porque você Me acompanha Até os Finals Dos vídeos Gosta Dos meus Vídeos Porque se você Está aqui No final É porque Você gostou Então muito Obrigado Mesmo Muito obrigado Por você Estar colaborando Comigo Me ajudando Por sempre Estar aqui Com o Iger Blade E vamos Agora para Os últimos Dois Blaze Beyblades Que no caso É o meu O meu Hydra Galera Viper Hydra Mano Muitas pessoas Falaram que Era na versão Da Hasbro Mas eu Eu não Sabia que O Hydra Na versão Da Hasbro Tinha o nome Viper Tudo bem Então Como eu não sabia Eu tipo assim Eu mudei Uma letra No nome Para não ficar Como o da Hasbro Tudo bem Para muitos falarem O que alguns falaram Que era na versão Da Hasbro Essas coisas Mas a habilidade dele É de absorver Os impactos Amortecer Não absorver E é uma habilidade Que serve muito Para bater de frente Com a absorção Do Fefni Até do Nosso próximo Beyblade Que eu vou mostrar agora Que é o Beyblade Do Noelzão Galera Que é mais um Bey da nossa Beycounter Que mano Esse daqui É o melhor Bey da minha Da minha série Da Beycounter Porque velho Ele serve Para ótimos ataques Ele serve Para absorver Giro com o driver Com o driver O driver Do Orby Angus Que eu me esqueci O nome agora O Crest Ele também É muito bom Para resistência Com o driver De equilíbrio E de defesa Porque ele tem Um certo peso E ele não é Claude Muito fácil Esse Bey É o Bey Completo Da minha Beycounter Ele é o mais forte Por enquanto Da minha Beycounter E olha o design Olha a arte Eu não precisei Renovar ele Por enquanto Ainda né Mas é um ótimo Bey É um ótimo Bey De verdade E bem galera Está aí a minha Coleção De Beyblade De 2020 Velho E antes de eu dar Continuação ao vídeo Galera Eu só queria falar Que a gente já tem 44 Beyblades Na nossa coleção Quanto Beyblade É porque Todos eles Foram reformados Eu trouxe eles Bonitinho para vocês O único Que não foi reformado Foi o Lusfrutinid O do Naruto Que ainda falta Reformar Porque eu estou Sem a tinta azul E este não Galera Este daqui Tudo bem O nosso Ignite Que eu achei ele Hoje Nesse minuto Aqui para mostrar Para vocês Velho Que eu prometo Para vocês Que eu vou Reformar ele Todinho Fazer outra versão E bem mano Quanto Beybrush Caseiro A gente já tem Não é velho Nós conseguimos De 2020 Até 2021 Então só tenho Agradecer mesmo De verdade E vamos lá Uma 5k Beleza Então Fiquem com Deus Se vocês gostaram Do vídeo Novamente Já deixa o seu like Assiste o vídeo todo Tudo bem Compartilha para geral Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho